Léo Ricardo, notícia de publicidade e hoje fazendo mercado, vendendo pra você. Nós estamos aqui no Valeouro, na entrada da travessa Jorge Oliveira, a Viela, aqui no fundo do bairro, a rua ainda não está pavimentada, mas tem uma casa à venda. Você que se interessar em fazer um bom negócio, está na hora de entrar em contato. 749-9968-4336, falar com o Babá, Luzimar. Tem também o 749-8828-8341, fala com o Cleide. E tem 99861-2065, você fala com o Fernanda. A gente repete o endereço, tá? Aqui na travessa Jorge Oliveira, no bairro do Valeouro, você vai ter esta oportunidade de estar negociando, né? Esta residência, o número 10, esta é a residência que você, o Léo Ricardo, notícia de publicidade, vai ter a oportunidade de você fazer um excelente negócio aqui no Valeouro. O preço é a combinar, tá? A casa tem 7 cômodos, são 4 quartos, sala, cozinha e banheiro. Ainda não tem o piso e nem o forro, mas é a oportunidade para você poder também estar fazendo negociações, né? E resolvendo com a tua proprietária, né? O custo da residência. Repetindo os telefones para contato, 749-9968-4336, você fala com o Luzimar, Babá, né? Tem também 749-8828-8341, fala com o Cleide. E 99861-2065, fala com o Fernanda. É no Valeouro, rua Jorge Oliveira, a Viela, atravessa aqui ao final do Valeouro, aqui em Morro Chapéu. Olha a cozinha, espaçosa, grandiosa. Vamos dar uma caminhadinha até lá ao fundo, para você poder visualizar também, né? A residência que está à venda aqui no Bom Negócio, nos classificados Léo Ricardo, notícias e publicidade. Olha o tamanho do quintal, dá para você também fazer, né? Aqui uma ampliação da residência, enfim, a oportunidade é esta. Confira aqui no Valeouro, em Morro Chapéu, residência à venda. Preço a combinar. Fechar os contatos para os telefones 749-9968-4336, fala com o Luzimar, o Babá, tá? Também tem 749-8828-8341, esse você fala com a Cleide. E o 749-9861-2065, você fala com a Fernanda, tá? São quatro quartos, sala, cozinha e banheiro, sete cômodos, aqui no Valeouro, travessa Jorge Oliveira, número 10, Valeouro, Morro do Chapéu. Léo Ricardo, notícias, o lado do Clique da Notícia também, né? Mostrando os classificados da nossa Morro do Chapéu. E aí E aí Obrigado.